Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação, eu vou tratar de um tema hoje, bastante importante, e ele está vinculado à qualidade de vida. Vinculado à qualidade de vida porque qualidade de vida não são assuntos estanques, né? Então, eu gostaria de solicitar que a TV Câmara passasse um vídeo. Depois desse vídeo, nós vamos abordar o assunto de uma maneira mais pedagógica. Avenida Afonso José Aielo, zona sul de Bauru. Esta é a área imobiliária mais valorizada da cidade. Shoppings de alto padrão, condomínios de luxo, e no meio de tudo isso, vielas com condições de vida sub-humanas. Esta é a favela do Jardim Europa. Com o passar dos anos, ela foi escondida por prédios e outras construções na região. Mas alguns moradores já estão no local há quase 30 anos, completamente esquecidos. Este é um fogão improvisado de uma moradora, a Dona Ivani. Ela esquenta água aqui para tomar banho e atravessa todo o quintal. Não importa se está de noite, se está de dia, chovendo. Dona Ivani, a senhora já convive com essa situação há 20 anos? Exatamente. Há 20 anos que... Como é a rotina de vocês aqui, moradores do Jardim Europa? Bom, essa situação da energia elétrica, né? Que a gente não tem, por causa que a gente não pode ligar o chuveiro, né? Então, eu vou falar para você que a dificuldade nossa aqui é o banheiro, é o banho. É o mínimo, né? O banho. A gente não tem, porque não dá, porque não tem luz, não tem rede elétrica. Então, a gente usa esse processo, esse fogão artesanal aí, para poder a gente ter nosso banho, né? Fazer a nossa higiene. Essa é a situação que mora a Dona Ivani, e não é só ela, mais 300 famílias, como a da Dona Rita. Dona Rita, quando que a senhora mudou aqui para esse bairro? Por que a senhora veio para cá? Ah, tem uns 15 anos que a gente mora aqui, porque a gente não tem condições de pagar aluguel. Foi o único recurso que a gente encontrou, né? E a gente está aqui há 15 anos. E há 15 anos vem aqui, faz promessa que vai tirar a gente daqui, mas não sabe quando que isso está guardado na gaveta. E a gente, o mínimo que a gente está pedindo é melhoria. É uma energia, é um asfalto, é uma rede de esgoto, lixeiro, que aqui não vem. Então, a gente está pedindo melhoria. A gente não quer, realmente, ninguém quer sair daqui. Que eles legalizassem aqui, fizessem algo pela gente aqui nesse lugar, porque a gente está esquecido, abandonado. Essa é uma tubulação que envia sujeira, água e esgoto e sai desse condomínio de luxo aqui para os moradores. Essa é a rua que estava aqui há muito mais tempo do que o próprio condomínio. Você é morador aqui há quase 15 anos, é isso, Roudinei? Como é que é a sensação de ver esse lixo sendo jogado na rua de vocês? Por que não houve uma tubulação correta aí para enviar toda essa sujeira para a rua? Ah, fica duro para a gente, né? Porque aqui, bem dizendo, nós estamos sendo tratados como se fosse lixo aqui, né? Como é que pode jogar uma água dessa, esgoto, tudo para o lado nosso aqui? Fica ruim também pelas crianças, as crianças passam na rua, essa água nojenta, tempo de chuva não dá para passar porque é muita água que desce, é a junta da chuva com mais do esgoto aí, tem vezes que fica até mau cheiro. Se você for ver, não temos ninguém que olha pela gente, o pessoal não está nem aí com ninguém. E a gente votou, tudo certinho, pagamos imposto, tudo direitinho. Eu acho que o mínimo que o prefeito poderia fazer é dar um lugar melhor para todo mundo. Bom, senhores vereadores, senhora vereadora, este é o retrato de uma cidade extremamente desigual. Bom, por isso que toda vez que nós temos que discutir nessa casa planejamento urbano, apropriação da cidade, nós temos que fazê-lo com bastante força, porque Bauru é uma cidade onde está demonstrado que o capital imobiliário tem um poder muito grande, um poder de segregar essa cidade para atender seus interesses. Isso aí também mostra que condições de vida, de saneamento, concorrem diretamente para melhorar a qualidade de vida da população. E isso tem impacto, inclusive, na saúde da população. Quando se trata a saúde da população, a procura pela medicina curativa cai e cai bastante. E isso faz com que as entidades de urgência e emergência, que vem sendo tratado cotidianamente aqui na casa, tenham mais fôlego para poder responder as necessidades da população. Passei esse vídeo porque, no último dia 25, essa área que tem em torno de 29 hectares e que pertencia à antiga rede ferroviária federal, ela passou definitivamente para o controle do município. Então, essa área hoje é propriedade do município de Bauru. E aí, nós temos a expectativa agora de que o Executivo se debruce num projeto para a urbanização daquele local. Um projeto que preserve Cerrado, que preserve as áreas verdes, que preserve toda aquela área do córrego, da água, da ressaca, mas, principalmente, o bioma de Cerrado. Também, nós conhecemos muito bem aquela área, nós temos a convicção de que esses moradores, eles devem permanecer nesse local. Não existe nenhuma justificativa para a remoção arbitrária dessas pessoas desse local. É óbvio que nós temos setores mais elitizados da cidade, setores mais conservadores, que, nos bastidores, estão trabalhando para que seja feita a remoção de mais de 300 famílias. Talvez essas pessoas não conheçam o que vem a ser um processo de remoção e quanta violência isso implica. nós temos nesse local pessoas que residem há mais de 40 anos, que construíram laços afetivos, laços de amizade, laços familiares, laços culturais. Existem nesse local relações sociais de vida muito bem concretas. portanto, cabe agora ao Poder Executivo, cabe agora à coordenadora e gestora do programa Minha Casa Minha Vida, trabalhar para que essas pessoas possam ter moradias de qualidade, no local possam ser implementados serviços públicos que possam atender as necessidades da maioria da população que reside naquela região, e isso é plenamente possível, porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele prevê que é possível a construção de unidades habitacionais e essas unidades serem atendidas e essa população ser atendida pelo que se convencionou chamar de demanda dirigida, ou seja, você dirige a demanda para uma faixa da população que tenha essa necessidade e essa população cumprindo todos os critérios do programa não precisaria entrar no sorteio que se faz normalmente quando existe um maior número de procura do que essas residências. Mas, enfim, nosso mandato vem acompanhando esse processo desde quando foi feita todo o processo de extinção da Rede Ferroviária Federal e mais uma vez ao passar essa área para o município de Bauru nós estamos convencidos de que as entidades sindicais ferroviárias quando trabalharam para que essas áreas desse patrimônio da Rede Ferroviária Federal só pudesse ser passado para entidades públicas mostra o acerto disso porque se nós não tivéssemos conseguido colocar isso na lei com certeza esse patrimônio já teria sido pilhado e é importante ressaltar que antes dessa regulamentação parte dele já havia sido utilizado por setores privados quando criaram lá um grande complexo de futebol e para que não houvesse uma fiscalização para que não se descobrisse que aquilo lá não era um patrimônio público esse campo de futebol foi pintado com as cores do DAE mas estava em área pública que era uma área federal então senhor presidente para concluir eu considero que agora cabe ao executivo adotar todas as medidas para desenvolver um programa de reurbanização daquele local e da dignidade para a maioria das pessoas que moram no Jardim Europa muito obrigado